Ui, que bem batido, desviu o golo! Estefano de Verão faz o quarto para o Inter, é o desespero dos jogadores do Lecce, mas está impossível travar este Inter, é uma máquina de jogar futebol, de fazer golos e de ganhar desafios. A partir daqui ainda só estamos a meio da segunda parte, mas é seguro dizer que o Inter vai chegar à décima vitória consecutiva, contando todas as competições. Obra de Simone Inzaghi, obra dos seus jogadores e deste luxuoso, sem dúvida, plantel do Inter, mas que faz interjustiça ao caráter luxuoso do plantel, com exibições notáveis, vitórias, algumas delas mais sofridas, outras mais folgadas, como esta, 4-0 em casa do Lecce, onde nem sempre os convidados vêm passar noites de serenas de futebol.